Se deixar em cativeiro, eu vou chamar o Ipama Mas se tu liberar a mulher, eu vou te levar pra cama Eu sei que você gosta, e isso te excita Então abra essa gaiola, liberta essa piriquita Senta por cima e dá uma quincada, e se eu for pro baixo, tu rebola Só por favor não deixa, 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 deixa a piriquita na gaiola Senta por cima e dá uma quincada, e se eu for pro baixo, tu rebola Só por favor não deixa a piriquita na gaiola Se deixar em cativeiro, eu vou chamar o Ipama Mas se tu liberar a mulher, eu vou te levar pra cama Eu sei que você gosta, e isso te excita Então abra essa gaiola, liberta essa piriquita Senta por cima e dá uma quincada, e se eu for pro baixo, tu rebola Só por favor não deixa, 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 deixa a piriquita na gaiola Senta por cima e dá uma quincada, e se eu for pro baixo, tu rebola Só por favor não deixa a piriquita na gaiola Senta por cima e dá uma quincada, e se eu for pro baixo, tu rebola Senta por cima e dá uma quincada, e se eu for pro baixo, tu rebola